Olá, meu nome é Rafaela Nicknich, tenho 24 anos e sou a candidata de número 12. Olá, meu nome é Laura, eu tenho 24 anos e eu sou amiga da Rafa desde 2013. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para ti, Rafa. O que a Oktoberfest significa para ti? A Oktoberfest é minha essência, eu vivo o Oktober intensamente, desde sempre. E foi uma coisa, esse amor pela festa foi cultivado desde a infância. Então, vem lá da minha avó, que eu não posso lembrar dela, que me ensinou muito sobre a cultura. E eu carrego, então, esse amor desde lá, ela que me fez amar tudo isso, ela que vinha comigo na festa. E eu carrego esse amor e, hoje em dia, eu carrego por mim e por ela esse amor. Ela não está mais aqui, mas eu carrego esse amor em dobro aqui dentro de mim, com certeza. E qual é a tua melhor memória da festa da alegria, Rafa? Meu Deus! São tantos assim contigo, com certeza, quando a gente vinha para os shows, né? Não tem como a gente se concentrar na casa da Ana, que é uma amiga nossa, que mora aqui perto. Então, fazia uma concentração, todas as meninas. A gente já ficava lá cantando e dançando e se arrumando, vínhamos todas a pé até o parque. E aqui a gente fazia aquela festa, né? Não tem. Ah, é inesquecível, né? É inesquecível. Todos os shows que a gente viveu. Todos, todos. E por que ser soberana é importante para você? Ser soberana é importante para mim porque representa todo o amor que eu sinto pela festa, né? E eu quero passar esse amor para as pessoas também. Eu quero, além de ser uma soberana, eu quero ser uma porta-voz. Uma porta-voz da nossa festa, da nossa cultura. E é importante, eu acho, que representar da melhor forma o nosso povo, a nossa festa. Então, isso é muito importante para mim. Carregar e passar para as pessoas todo o amor que eu sinto, todo o amor que a minha avó passou para mim, pela festa, pela nossa cultura. Então, ser soberana também é passar um pouquinho de tudo que eu vim aprendendo até aqui. A candidata soberana vai te dizer o lugar e a comida favorita dela na Oktober. Mas calma, você consegue entender sem ouvir nada? Muito bom, Laura. Com certeza o meu lugar favorito é o pavilhão central, né? E a minha comida favorita aqui dentro da Oktober, nossa, são várias. Mas eu acho que o nosso tradicional prato de cuca com linguiça não tem. É o pavilhão central e a cuca com linguiça. Eu não sou muito alta. Deu eco aqui da tua bola. Eu falei alto. Amigo da soberana, você precisa escolher uma palavra que represente a sua amiga na Oktoberfest. Mas ao invés de dizer, vai ter que desenhar emojis até que ela adivinhe a palavra. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei desenhar, véi. Eu vou desenhar o que representa pra mim nesse momento, tá, Rafa? Porque é um dos processos que a gente vai passar, mais um deles que a gente vai passar juntas. E eu quero dizer que tu pode contar comigo pra ele. Ai, meu Deus. A coroa. Ai, e é muito especial ter tu nessa caminhada. Tu sempre foi uma pessoa muito importante pra mim. Sempre foi a minha irmã de coração. Você esteve comigo em todos os momentos. E nesse, não podia ser diferente, né? Obrigada por tudo. Ai, meu Deus. Eu tô com a manteiga derretida. Não posso lembrar das coisas. Não posso, principalmente, lembrar da minha avó. Que foi uma das principais pessoas que sempre me incentivou nisso tudo. E ela faz tanta falta, né? E esse eu não tô aqui pra representar nós duas. E eu sei que ela vai estar comigo. Com certeza. Então, Rafa, como eu falei, esse é mais um processo que a gente tá passando uma do lado da outra. E eu quero que tu saiba que, independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar do teu lado pra te apoiar. Pra tudo que tu precisar. Sim. Que tu sempre pode contar comigo. Eu sei. Nossa amizade de 10 anos, que venham mais muitos 10, muitos Octobers, pra gente comemorar juntas. Com certeza. Pra gente passear pelo parque, pra gente fechar o pavilhão Central. Pra gente comer muita cuca com linguiça. Muito. Como é que é? Aquele que a gente comeu? Costelão no baguete. Costelão no baguete. Que era... E tomar muito chopp, né, Rafa? Porque isso a gente ama. Que o costelão no baguete foi sagrado. Ano passado tinha que sair do Central e comer o costelão no baguete. E até que, enfim, chegou o ano de tu concorrer à Soberana, que tu tanto falava. E eu tô tão feliz como se fosse eu. Ai, irmãzinha. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Legenda Adriana Zanotto